Já é meia noite Eu já bebi uma garrafa de cachaça E na verdade eu não sei mais o que faço Ó meu amor, não acredite no que dizer São só mentiras pra destruir o nosso amor Se incomodam com a nossa felicidade Por isso querem com mentiras nos destruir Já é meia noite estou sozinho aqui no meu quarto Estou sofrendo e na penumbra sem você Eu já bebi uma garrafa de cachaça E na verdade eu não sei mais o que faço Ó meu amor, não acredite no que dizer São só mentiras pra destruir o nosso amor Se incomodam com a nossa felicidade Por isso querem com mentiras nos destruir Ó meu amor, não acredite no que dizer São só mentiras pra destruir o nosso amor Se incomodam com a nossa felicidade Por isso querem com mentiras nos destruir Eu já bebi uma garrafa de cachaça Eu já bebi uma garrafa de cachaça Eu já bebi uma garrafa de cachaça